Aaaaaaaaaah! Toma, está aí lá! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! O que você quer? É ali para ele para ele para ele! Pode ser agora aí! O que é esse? O que é esse? Aê, levou? Aê, levou! Aê, levou uma hora! Fala aí, não falaram! Fala aí! Fala aí! Fala aí! Fala aí! Fala aí! Fala lá, por favor. Mas cadê o que é esse? É, ele me fez! Fala aí o Campeon, que vai de novo! Fala aí! 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 Obrigado.